Galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um banjolim aqui vendido E eu tenho mais um desse aqui a pronta entrega, você pode comprar esse instrumento aqui, isso aqui eu vou deixar elétrico já Beleza? Banjolim pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Quem comprou esse banjolim foi o grande Edinaldo Júnior, beleza? Lá de Pernambuco, eu vou estar mandando pra você Edinaldo Júnior Se liga no som aqui, ó Som legal do banjolim, fala pra mim que tá gravando som aí, ó Som legal, ó, banjolim pequenininho aqui, ó Dá pra você levar na mochila aí, ir pra praia com ele Som legal aí, ó Encomende o seu, valeu, valeu!